A Mielhada vai ser palco do primeiro Winter Food Fest promovido pela Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra. O Festival Gastronómico vai contar com a presença de pratos e produtos regionais dos 19 conselhos que compõem a região, como é o caso do leitão assado, a chanfana, o queijo Serra da Estrela ou o mel Serra da Lozã. Através da gastronomia nós queremos promover o turismo e vamos estruturando cada vez mais produto de forma a que possamos vender produto turístico relacionado com a gastronomia. A gastronomia, se não for feita com produtos em confeccionada, com produtos endógenos, perde muito a qualidade e, portanto, aquilo que visamos com este evento é, efetivamente, promover estes produtos de qualidade. Nos workshops e nas várias iniciativas que vamos fazer, vamos mostrar a mais-valia daquilo que o produto final pode ter a ganhar com a utilização destes produtos produzidos e feitos na região de forma sustentável, ambientalmente despecadora do meio ambiente e tudo aquilo que valorizamos no nosso território. O evento irá decorrer na principal praça da Melhada, numa tenda gigante, com entradas grátis e produtos diferenciadores diferenciadores de cada um dos 19 municípios que estarão disponíveis para serem degustados e comprados pelos visitantes. Isto vai ser um evento gastronómico, não só que as pessoas podem degustar, mas também levar para casa vários produtos da região dos 19 municípios, desde o queijo ao arroz, aos vinhos e será no centro da cidade, mesmo junto ou entre a Câmara Municipal e o Tribunal. A entrada é gratuita, agora pagam o que consumirem e pagam o que levarem para casa. Portanto, o objetivo também é aqui dinamizar um pouco a economia local, não só as pessoas que conhecerem o produto, mas que poderem usufruir desse produto, levando para casa ou consumindo o próprio local. Hoje a gastronomia passa para o primeiro plano no interesse das populações, no interesse também das instituições que a promovem e, portanto, é muito importante. É também uma oportunidade que as pessoas têm de se habituarem a ter uma alimentação mais sadia, uma alimentação mais aproximada daquilo que deve ser a alimentação das pessoas, uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais nutricional, mais ligada também ao ambiente, a um bom ambiente. E, portanto, estes eventos são muito importantes também para a afirmação do bem-estar das pessoas. O Interfoodfest terá lugar no fim de semana entre 13 e 15 de janeiro.